Já pensou se a gente pudesse mudar o nosso cérebro? Se você pudesse ir de uma pessoa ansiosa a uma pessoa completamente zen? De um total leigo em música a um maestro profissional? E a gente pudesse ver isso visualmente, com áreas do cérebro literalmente mudando a sua estrutura pra se encaixar nesse seu novo eu? E se eu te disser que isso não só é possível, como que você não precisa comprar nada pra adquirir essa capacidade? É uma propriedade que já existe e tem potencial pra ser usada em todos nós Nesse vídeo a gente vai falar sobre a neuroplasticidade O que ela é, por que ela importa pra gente e como nós podemos utilizá-la para extrair o máximo do nosso potencial Como sempre, esse vídeo foi baseado em ciência, em artigos e principalmente nesse livro aqui O cérebro que se transforma de normandoide Esse livro é todo sobre neuroplasticidade É o melhor livro de neuroplasticidade que eu já li E se depois de assistir esse vídeo você quiser se aprofundar nesse tema Eu super recomendo a aquisição desse livro Primeiramente, o que é essa neuroplasticidade? Gente, há não muito tempo atrás os cientistas pensavam que o nosso cérebro Ele não se alterava depois da infância Então eles viam o nosso cérebro como um órgão comum do nosso corpo Em que ele se desenvolvia ali no período da infância Mas depois ele ficava limitado àquela forma final Ele não só parava de mudar Como se acontecesse, por exemplo, um acidente e a pessoa perdesse parte do cérebro Ele nunca iria voltar a se regenerar E provavelmente a pessoa tinha perdido aquele mapa cerebral pra sempre Só que recentemente, principalmente a partir dos anos 60 e 70 Surgiram uma série de pesquisas que mostraram que o cérebro adulto podia sim mudar Essas pesquisas mostraram que a cada experiência nova A cada tarefa nova O cérebro mudava a sua própria estrutura Se aperfeiçoando pra fazer bem aquela tarefa E essa capacidade, né, de maleabilidade do cérebro De não ser só uma coisa estática De adaptação quando é necessário É chamada de neuroplasticidade Tá, Carla, mas como é que essa neuroplasticidade impacta a gente? Longe de ser uma coisa absurda Completamente fora da realidade O nosso cérebro é plástico Então a gente poderia dizer que quase sempre ele está mudando E eu digo quase sempre porque apesar de que o cérebro ele sempre muda A cada experiência nova que você tem que enfrentar Se você não tiver o desafio de realmente focar naquilo E estar se aprimorando nessa nova experiência As mudanças pelas quais ele vai passar podem não durar muito tempo Isso tanto pro bem quanto pro mal Porque o Normandoide, né, que é o ator do Cérebro que se Transforma Fala que como o cérebro ele muda de acordo com a experiência Quanto mais você faz alguma coisa, gasta muito tempo em alguma área O mapa cerebral responsável por aquilo vai aumentar E pra ele aumentar ele vai tirar espaço de umas áreas do seu cérebro Que você não utiliza tanto E quando eu falo espaço eu estou dizendo espaço mesmo Por exemplo, se você é um pintor Se você lida muito com estímulos visuais E você precisa muito, né, de uma cognição nos dedos Pra pintar de forma precisa Provavelmente a área do seu cérebro Que tá sendo responsável pelo movimento dos dedos Ela é estruturalmente maior do que a de uma pessoa comum Um exemplo muito interessante que eu acho são os pianistas, né Que eu não sei se você já percebeu Mas a nossa tendência de pessoas leigas É ter o mapa cerebral dos dedos meio misturado Você percebe facilmente isso Se você tentar fazer um exercício de coordenação Fechar todos os dedos Tentar levantar só um de uma vez Ó, o meu anelar, por exemplo, quase nem vai É uma coisa rítícula Então se você executa movimentos Faz atividades juntas Principalmente no período crítico, né O período da sua infância Quando você ainda é bebê Essas atividades que você fez de forma conjunta Elas vão se fixando no cérebro como interligadas Quando a gente mexe as mãos, vai pegar alguma coisa Esses três dedos aqui, principalmente Eles comumente são usados juntos Mas se você olhar pra um pianista profissional Meu amigo Eu me arriscaria a dizer que esses caras Têm um mapa cerebral por dedo Porque como eles treinam dia após dia Uma atividade independente pra cada dedo O cérebro vai vendo que Opa, isso aqui é importante Eu não posso usar esse mesmo pra todos O cara ali tá todo dia tocando E o Andrew Huberman, que é um neurocientista Que eu já citei muito aqui no canal Ele fala que o nosso cérebro Ele não gosta de errar Ele não gosta quando você tá lá Passando vergonha Sendo incompetente Quando ele se adapta Quando a neuroplasticidade acontece Na verdade ele tá te ajudando A executar bem alguma coisa Eu não sei se isso já aconteceu com você Mas sabe quando você pratica alguma coisa Ou vai fazer alguma coisa pela primeira vez E você é muito ruim naquilo Aquilo ali dá muito errado Aí naquele dia você pratica várias vezes Não consegue fazer a coisa Ou faz mal feito Só que você vai dormir E de repente Quando você senta pra fazer a mesma coisa No outro dia Não é que você consegue Magicamente fazer aquilo Essa aí, meu querido É a neuroplasticidade em ação E eu particularmente acho isso surreal de legal Toda vez que eu tento alguma coisa nova no piano E não consigo fazer Aí no outro dia dá certo Eu penso Nossa, o meu cérebro mudou E se você tá gostando desse conteúdo Eu te convido a considerar assinar o nosso clube de membros O valor é quase simbólico 5 reais por mês Cada vídeo desse requer muita pesquisa Muito tempo Muita edição Então hoje essa é a melhor forma de você ajudar o canal E você vai ter conteúdo exclusivo lá Vai poder decidir o tema dos próximos vídeos E vai ter o seu nome no fim de cada vídeo Pra te oficializar como financiador desse canal E agora que você sabe de tudo isso Como é que você, no seu cotidiano Pode usar a neuroplasticidade Eu vou colocar aqui Três pilares principais Que são baseados pela ciência Pra que a gente consiga transformar o nosso cérebro Primeiro A prática deliberada Como eu já disse antes Quando a gente é bebê O nosso cérebro Ele muda de forma passiva Principalmente num período crítico Você não precisa fazer nada E o seu cérebro vai estar o tempo todo se adaptando Se você é nativo Provavelmente você nunca sentou lá Os seis meses de idade Pra ter aulas de português Mas mesmo assim você aprendeu E aprendeu muito bem Pelo menos falar, né? Porque a escrita A gente sabe que é Que é complicada Só que quando você já é adulto O buraco é mais embaixo Eu duvido você colocar lá 40 horas de russo Ficar ouvindo Sem nunca ter tido uma aula E aprender russo por osmose Então, queridos Pro nosso cérebro mudar A gente precisa praticar É a famosa bunda na cadeira Só que detalhe Isso não pode ser de qualquer jeito Pra que a neuroplasticidade ocorra Você precisa estar prestando atenção de verdade É muito difícil que o seu cérebro mude Por exemplo, quando você tá fazendo multitarefa Se certifique de que você tá com atenção plena Segunda coisa Se desafie de forma constante Sabe aquilo que eu disse? Que o seu cérebro se transforma Quando você tem uma experiência nova? Então, ele não move um dedo Quando você só tá repetindo O que você sempre fez Mesmo que seja uma coisa que você seja bom Mesmo que seja uma coisa que você ame Pra efeitos de plasticidade cerebral Essa mudança só vai ocorrer Se o seu cérebro tiver que se adaptar Se ele for desafiado A ficar bom em algo novo O Honeypot Que é outro que eu já falei aqui Que é o autor de Trabalho Focado Ele dá um exemplo muito interessante Que é um exemplo de músicos Se questionando o que fazia Certos músicos serem bons Ele observou esses instrumentistas E ele percebeu Que quando eles treinavam Quando eles estavam na prática deliberada Eles não ficavam tocando O que eles já sabiam Eles sempre introduziam Uma peça nova Um acorde novo Alguma coisa que era difícil Alguma coisa que eles não dominavam ainda Uma performance Ela podia ser leve, né? Ela podia ser divertida Mas o treino Ele era sempre treino Ele sempre tinha desafio Terceiro O descanso E o sono Durante o sono A gente consolida As nossas memórias do dia E o sono REM Ele permite Que o hipocampo Ele transforme Lembranças diárias Em lembranças de longo prazo Que são as lembranças Que levam A mudanças estruturais No cérebro Lembra daquele exemplo Que eu falei Que você não consegue Fazer uma coisa Aí você vai dormir E no outro dia faz Você acha que o processo De mudança estrutural Ocorreu onde? O sono aqui não só é importante Como é essencial Para que haja Essa mudança estrutural No cérebro A atenção plena É muito importante Para que a neuroplasticidade Ocorra Se você está vendo Que a sua concentração Não está muito boa Que você está tendo Problemas para focar Eu te recomendo Dar uma olhada nesse vídeo Que vai te ajudar Bastante a aprender Como fazer um trabalho focado E por hoje é só Já se inscreve Dá um like nesse vídeo E não se esqueça De ativar as notificações Para que você não perca Os conteúdos que vão vir Eu sou a Carla Brasil E é um prazer Ter você por aqui Sejam produtivos Mas sejam conscientes Beijos e tchau, tchau